Quem bem conhece como eu também conheço Pode falar de uma cidade assim tão boa Nossa querida Poço Alegre é o peço Peço querido de uma importante pessoa Pessoa essa que merece tudo apreço Nossa melhor e mais profunda gratidão São bom Jesus sinceramente lhe agradeço Por proteger este tão nobre cidadão É a pura verdade Isto não é segredo A evolução desta cidade Devemos acima ao Pedro Toledo Por duas vezes Simão Pedro foi eleito Provando assim o seu prestígio popular O dinamismo na gestão de um bom prefeito É a segurança para o povo do lugar Cidade limpa com seu povo inteligente Dá mais humana assistência social Este é o fruto do trabalho competente No cumprimento do dever municipal É a pura verdade Isto não é segredo A evolução desta cidade Devemos acima ao Pedro Toledo Nossa querida Poço Alegre Que felizmente Atualmente é um centro industrial Nosso comércio realmente eficiente Acompanhando nosso nível cultural Doutor Simão Doutor Simão Por ser um mestre em direção